Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Operação Tapa Buraco. Prefeitura de Uberlândia segue com o trabalho de recuperação das ruas. Saúde da Mulher. O webinário reúne especialistas para debater dignidade menstrual. E ainda, continuam abertas as inscrições para a maratona Ela Segura. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Até mesmo durante o período chuvoso, a Secretaria Municipal de Obras não para a Operação Tapa Buracos. Somente no mês de fevereiro, foram aplicadas quase 1.400 toneladas de massa asfáltica em 155 ruas e avenidas de Uberlândia. Ao todo, foram tapados mais de 5.400 buracos, permitindo maior fluidez e segurança no trânsito. Você também pode solicitar os trabalhos da Operação Tapa Buraco pelo Serviço de Informação Municipal, o SIM, que atende pelo telefone 3239-2800, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. A Escola de Governo realizou ontem o webinário Saúde e Dignidade Menstrual. O evento aconteceu pela internet e foi uma oportunidade para tirar dúvidas sobre menstruação. O webinário reuniu mais de 90 participantes de diferentes públicos, especialmente mulheres, adolescentes e profissionais de saúde e educação. A professora e educadora menstrual Vitória Castro Ferreira foi uma das palestrantes e aprovou a iniciativa. A gente tem um grande avanço em todos os sentidos quando a gente tem o poder público abrindo espaço e unindo forças em torno da temática da dignidade menstrual. E mais, indo além da questão do acesso aos produtos básicos de higiene e autocuidado menstrual, que são muito importantes, mas também para abrir espaço para falar de educação menstrual, de acesso à informação de qualidade. Porque a falta de informação e o tabu também são parte da pobreza menstrual e também precisam ser combatidos por conta disso. Então, o poder público, ao assumir também essa responsabilidade, coloca a dignidade menstrual no centro. Permite que a gente atinja e inclua, de fato, na discussão diferentes públicos, profissionais, classes sociais, faixas etárias e prioriza, de fato, que a menstruação não seja um limitante na vida de ninguém. Então, a menstruação sai do âmbito particular, do âmbito oculto, escondido, e entra também como uma pauta de vida, saúde e dignidade da população. E sendo uma pauta que atinge, que atingiu ou que vai atingir diretamente metade da população. Maratona Ela Segura continua com inscrições abertas. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação oferece uma oportunidade para as mulheres que desejam participar dos cursos do programa Ela Segura, mas têm dificuldades de acesso à internet. Amanhã, na sede da Aparo, a partir das duas horas da tarde, acontecerá uma maratona presencial para este público. Os temas dos cursos são Finanças, Administração, Marketing, Autoconfiança, Espírito Empreendedor e Comunicação. Podem participar da Maratona Ela Segura mulheres com idade acima de 16 anos. As inscrições podem ser feitas na sede da Aparo, que fica na rua Juvenal Martins Pires, número 281, no bairro Jardim Patrícia. O formulário também pode ser preenchido pela página elasegura.com.br. IPTU 2022. Ainda dá tempo de pagar com desconto. Quem deseja receber um desconto de 8% no IPTU 2022, deve fazer o pagamento integral até o próximo dia 31. Após esta data, o desconto passará a ser de 5% para pagamentos feitos até o dia 18 de abril. Tem ainda a opção de parcelar em até seis vezes. Inscrições continuam abertas para a palestra com o bicampeão olímpico de vôlei Serginho Dutra. O bicampeão olímpico Serginho Dutra, que é considerado o melhor líbero da história do vôlei, estará em Uberlândia amanhã, com a palestra Degrau por Degrau, Superando Desafios. A iniciativa é da Escola de Governo e acontece no SESI Gravatas, às 4 da tarde. Mais informações e inscrições você encontra na agência de notícias no portal da Prefeitura de Uberlândia, no uberlandia.mg.gov.br. E co-barreiras são fixadas em córregos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos está implantando eco-barreiras em córregos dos parques municipais. Os equipamentos contribuem na coleta do lixo descartado irregularmente e são produzidos com tambores plásticos e redes. Já receberam eco-barreiras os córregos Liso, Vinhedos e Lagoinha. O equipamento também contribui com a educação ambiental. As escolas que desejam mostrar o funcionamento das eco-barreiras aos seus alunos podem agendar as visitas junto ao Núcleo de Educação Ambiental pelo telefone 3212-1692. Vou repetir o telefone para você. 3212-1692. As visitas são guiadas por educadores ambientais. DEMAI reforça abastecimento de água no São Jorge. O Departamento Municipal de Água e Esgoto anunciou nesta última terça-feira que vai interligar o Reservatório de Água do bairro São Jorge à Estação de Tratamento de Água Sucupira. O objetivo é melhorar a eficiência do abastecimento na região. Os recursos são provenientes do projeto de obra complementar ao sistema Capim Branco. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.